Realizando check-in e check-out em documentos do Microsoft Word para restringir edições temporariamente. Aqui, esse recurso é exatamente contrário ao recurso passado anteriormente, no vídeo anterior, onde a necessidade no vídeo anterior é fazer com que um mesmo documento fosse acessado, editado, para fins de revisão, de colaboração, por mais de um usuário ao mesmo tempo. Este recurso de colaboração é o recurso de coautoria. O recurso que exige o inverso disso, ou seja, que apenas uma única pessoa edite um documento durante um determinado tempo e depois sim seja disponibilizado acesso para outras pessoas ao mesmo tempo ou não, é o recurso de check-in e de check-out, que é quando eu quero trabalhar apenas o documento sem que ninguém interfira na minha edição, na minha revisão. Depois que eu fizer a minha parte, eu passo para frente o documento. É como se fosse um workflow, mas ele não tem um processo definido. Então, a gente usa check-in e check-out para restringir temporariamente acessos. Como é que eu faço isso? Eu vou para o meu SharePoint. Deixa eu ir aqui para a minha biblioteca administrativa. Você pode usar qualquer biblioteca. Você pode ir aqui para o seu diretório, para o seu conjunto de arquivos. Eu vou pegar aqui, criar um novo arquivo. Pode ser no Microsoft Word, como é o nosso exemplo aqui. Vou colocar aqui qualquer tipo de alteração. Então, alteração 1, 2, 3, só para ter conteúdo no meu documento. E vou voltar para a biblioteca do administrativo. Isso aqui já cria o documento, já gera o documento, já dá nome para ele, que é o nome padrão. Então, documento, eu posso renomear a qualquer momento, clicando aqui, clicando em gerenciar e editando as propriedades do documento. Então, aqui eu vou colocar documento, check-in, check-out, teste. Pronto. Agora, já é possível realizar o check-in e check-out, que pode ser feito de algumas maneiras. Eu vou pela mais... A forma mais difícil de fazer, mais comprida, ou seja, eu demoro mais para chegar até o recurso, que é selecionando o documento, indo aqui na primeira, mais opções, depois na segunda, mais opções, que é o botão de reticências, onde eu tenho uma lista completa e eu peço o check-out do documento. Eu travo ele. Uma outra forma de fazer isso é também selecionando o documento. Quando eu seleciono, me surgem guias contextuais para operação de arquivo e operação de biblioteca. Eu vou nas operações de arquivo e no grupo de opções abrir e fazer check-out, eu escolho o check-out. Existe uma forma mais simples ainda, eu acho que tanto a guia quanto essa forma que eu vou passar agora é bem tranquilo, que é um clique apenas, na verdade são dois cliques, que é aqui em gerenciar, essa chave de fenda aqui. Você clica em gerenciar e pronto, já está disponível aqui, fazer check-out. Então você pode basicamente fazer dessas três formas, está vendo? Fiz o check-out. Olha só, você pode ver que o ícone do Microsoft Word já muda. Inclusive, se você pausar o mouse, o SharePoint te informa. Olha, documento, check-in, check-out, teste, docx, com check-out para Maurício Casemiro. Então as pessoas sabem que aquele documento está em check-out e para quem está em check-out. Então elas não editam. Se elas ainda assim tentarem editar o documento, eu vou fazer aqui um teste com vocês, tentar editar com o usuário da Erika, que é outro usuário, estou em outro navegador aqui, pode ver aqui à direita, aqui o perfil, o perfil da Erika. Ela vai tentar acessar o mesmo diretório e editar um arquivo em check-out, está vendo? Ela também consegue visualizar o mesmo ícone que está em check-out e se ela pausar o mouse, ela sabe que está em check-out para mim. Se ainda assim ela insistir e tentar abrir esse documento, eu vou aqui em gerenciar e editar no navegador. Tentar, né? Editar no navegador. Tanto o Word quanto o Word Online vai emitir este alerta aqui. O Word Online não pode editar este documento porque ele está atualmente com o check-out para outra pessoa e ele pede para abrir no modo leitura uma outra versão. Ok? E ele não vai fazer nenhuma alteração no documento enquanto eu não realizar check-in esse documento. Então, trabalhei em um documento, já finalizei todas as minhas alterações, minhas revisões, agora eu posso fazer check-in. Então, da mesma forma, nos mesmos caminhos, né? O primeiro, o segundo, pela faixa de opções ou aqui por gerenciar na chave de fenda, eu consigo realizar check-in, ok? O check-in é, na verdade, o processo de devolver o documento para a edição no SharePoint. Olha lá. Quando eu faço o check-in, o ícone de coautoria some no arquivo e a outra pessoa, as outras pessoas, também já conseguem acessá-lo. Tanto acessá-lo de forma convencional quanto acessá-lo em coautoria, tá? Você pode ver que eu vou dar agora um F5 aqui no navegador na interface da Erika e agora o ícone de coautoria já sumiu. Se eu selecionar via em gerenciar e tentar editar no navegador ou até no Word, já vai ser possível, tá vendo? Agora ela consegue fazer a edição, as alterações necessárias. E assim eu consigo trabalhar com check-in e com check-out no Microsoft Word e também no Microsoft Office. É um recurso de todo o Microsoft Office para documentos, Word, Excel, PowerPoint e OneNote.